Me diz uma coisa, você aí em casa, você é apaixonado pelo quê? O que você fala assim, ai, isso eu sou apaixonado, vale chocolate, vale o nosso filho, o que mais que vale? Vale o nosso trabalho, o que você é apaixonado? O que define a tua vida? Qual é o teu propósito? Peguei pesado agora, né? Olha, eu conversei com o professor de dança, Lucas Leal, e ele é apaixonado pela dança, claro, né? Ele passou por cima do preconceito, ignorou, deixou de lado, e agora ele veio aqui pra contar um pouquinho da trajetória dele pra gente, vamos ver. Tudo bem, Lucas? Tudo, tudo ótimo. Então tá bom, que gostoso falar sobre dança, falar sobre arte com você. Me conta uma coisa, como é que começou a tua história com a dança? Você tinha quantos anos, como é que foi? Então, eu comecei a dançar, eu tinha 7 anos de idade, né? Eu não sabia nem o que era dança, uma professora chegou em mim e falou assim, Ah, quem quer dançar? Eu erguei a mão, e a primeira dança que conheci foi incrível, porque foi o forró, né? Eu acho que quase ninguém sabe disso, né? Mas aos 7 anos eu comecei a dançar o forró, e comecei a buscar outras danças, e dancei jazz, axé, aí foi até um pouco pro contemporâneo, mas coincidiu de um preconceito do meu pai, eu acabei desistindo, né? Aí aos 15 anos, uns amigos meus pegou e falou assim, Ah, vamos num lugar aí, e foi até um presente de aniversário. Me levaram pra casa do hip hop, cheguei lá, tinha um monte de caras dançando, girando, eu falei, nossa, eu acho que essa é a dança que eu quero pra mim, seguir em frente. Aí aos 15 anos eu comecei a dançar na casa do hip hop, né? O Break, foi o professor Gerson que me apresentou essa dança, né? Aí a gente comecei a ensaiar com ele, e comecei a buscar as danças urbanas, né? Que tinha um professor no andar de cima, que ele dava as danças pro pessoal, que era em grupo e tal, e eu falava, nossa, essa dança em grupo é bem legal, porque o Break era mais individual, e aí eu comecei a estudar e buscar cada dia mais, né? Essa dança. Entendi, então você passou por vários estilos, primeiro, pra você chegar onde você realmente se identificou. Sim, até hoje dança outros estilos, né? Tá. Tem muita gente que acha, ah, você não pode dançar outros estilos. Sim, mas tem que buscar um estilo que você quer pra você, né? Você tem que ter o seu filho, quem você representa e qual estilo você representa, né? Certíssimo. E agora você tá fazendo um projeto muito bacana com as crianças, né? Eu queria que você contasse pra gente como é que surgiu essa ideia e como é que é. Então, eu comecei essa ideia, foi no projeto social, né, que eu trabalho, o Lar de Fátima, né? Lá do Núcleo Planalto. Eu comecei a dar aula lá faz seis anos, né, que eu estou nessa área dando aula pra criança, né? No Lar de Fátima faz dois anos, né, que eu fui contratado. E aí eu sempre vi uma criançada destacando ali, com talento. Eu falei assim, ah, não posso deixar esse talento morrer, né? Ficar aqui dentro, só dentro de uma sala, né? E aí eu peguei, cheguei nos pais, com cada pai das crianças e fiz esse projeto. Falei, eu quero montar uma companhia de dança, né? Vai ser um trabalho que a gente vai ensaiar, fazer vídeo, divulgar nos canais do YouTube, tentar fazer festival, fazer uns trabalhos de entretenimento. Falei pra eles, né? E os pais abraçou a ideia, falou assim, não, a gente quer isso, né? E eu falei, nossa, eu preciso arrumar um lugar, né, pra ensaio, né? Porque eu não podia misturar com um projeto, né? Que era um projeto somente meu, né? E eu falei, ah, vamos atrás. Aí eu conheci um rapaz que ele estava lá no Nova Esperança, ele cuida do núcleo lá, onde tem um espaço esportivo. E ele falou, ó, você pode dar aula aqui, em troca você dá aula pra comunidade. Aí eu falei, ah, beleza. Aí começou a surgir mais alunos ainda. E hoje eu tô trabalhando essa ideia de danças urbanas kids, né? Com as crianças, né? E eu fico muito feliz que tá destacando muito o trabalho, né? Hoje tá sendo bastante divulgado e as pessoas estão gostando, né? Que eu tô fazendo. E outra, salva as crianças, né? Elas não ficam no derrado, né? Tá falando bastante as crianças, né? Exatamente. Você se reconheceu em algum dos seus alunos? Você se viu lá atrás com sete anos? Sim, tem uma aluna que chama Ana Luísa. E hoje eu faço, o que eu faço por ela, a professora, quando eu tinha sete anos lá, a professora Priscila, fez por mim. Ela pegava o carro dela, colocava eu e levava eu pra faculdade dela, vou me apresentar e buscava em outro lugar, porque, tipo, eu não tinha condições, né? Eu não tinha condições. E tudo que ela fez por mim, salvou. Porque ela falou assim, ah, você precisa disso? Vamos lá. Ela comprava, porque minha mãe cuidava de mim sozinha. Aí eu falava, ah, eu não tenho tal coisa. Aí a professora ia lá, comprava pra mim e eu tô devolvendo isso hoje, né? Eu fico muito feliz, assim, sabe? Que eu posso fazer isso por ela, né? Porque alguém já fez isso por mim, né? Eu só tô hoje aqui onde eu cheguei, porque é amigos, minha família e os meus professores que me ensinaram a dança me ajudou, né? Não vai me fazer chorar, né, aqui. Não, imagina, acho. Que gostoso. E a criançada tem muita energia, né, pra gastar, principalmente agora, nessa época toda. Como é que foi a reação deles? Como é que é a animação deles pras aulas? Olha, eu ia falar pra você que todo dia eles mandando vídeo, porque como chegou a pandemia, a gente não poderia parar o projeto, né, se a Lucas Leal, né, que era a companhia que a gente tinha montado. E aí a gente combinou o quê? A gente fazer uma aula pelo Skype, né, passando a teoria. E na prática eu faço os vídeos, né, e quem tá me ajudando nos vídeos é a minha produção, né, que é a Do More, né, a gente faz os vídeos-aulas, manda pras crianças, né, e as crianças retornam fazendo a coreografia. Entendi. Então eu vou dando uns toques, analisando onde tem que ter uma limpeza de passo e essas coisas. Mas a gente ficou parado, né, e aí surgiu a ideia de eu falar assim, ah, posso morrer com a companhia, né? Aí eu fiz um projeto pros adultos, pros adultos, né? Aí eu chamei uns amigos, né, que já fez trabalhos comigo, que já me ajudou, ou eu já ajudei eles, e a gente montou uma aula adulta, né? E aí eu falei assim, ó, gente, eu tenho um projeto e eu precisava lançar esse vídeo, né? E eles falaram, ah, vamos lá, abraçou a causa. E aí o último vídeo que foi lançado foi essa aula adulta. E aí a gente tá em processo de continuar com o grupo adulto e com os kids quando retornar, né, acabar a pandemia. E as alunas, elas estão animadas, fica triste, né, porque ensaiar em casa não é a mesma coisa que presencial, né? Não é aquela coisa. Só que as aulas online estão me ajudando muito também do projeto do Lar de Fátima, né, que o projeto propôs a gente trabalhar no projeto fazendo os vídeo-aulas pras crianças, né? Tem um canal do Lar de Fátima até. Então as minhas alunas que são do projeto, são da CIA também, elas pegam essas duas coreografias e juntam. Então a energia delas é demais, né? Elas estão morrendo de saudade, conversam, ah, professor, vamos ensaiar. Eu falo, calma, se Deus quiser a gente retorna, né? E uma coisa legal que você falou é que assim, as crianças, né, quando elas estão com a cabeça voltadas pra dança, voltadas pra aprender, voltadas pra fazer um passo cada vez melhor, elas não pensam em coisa errada, né? Não pensam em droga, não ficam aí ociosas, gastam essa energia aí, tanto física, né, quanto também nos pensamentos, né? É isso que é o mais legal. Parabéns, viu? Obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? E eu falo que o objetivo meu é sempre atrair mais alunos, né? Sempre, eu falo pra todo mundo, o objetivo é atrair alunos, né? As pessoas veem que a minha didática pode salvar vidas, né? Porque o que que eu, pra mim, a dança salvou a minha vida, né? Então eu acho que eu tenho que fazer isso com as outras vidas, né? Você tá fazendo, você tá fazendo, parabéns, viu? Obrigado. Um beijo, lindo, tchau. Obrigado. Obrigada, viu, querido? Tchau, tchau. Lucas, querido, a gente tava assistindo e comentando aqui da tua energia, que coisa gostosa de ver, viu? De viver. Eu, como bailarina frustrada que sou, quando eu vejo coisas assim, eu fico muito... É verdade, é verdade. Mas eu vejo que conseguiram levar os projetos pra frente e fico muito feliz, viu? Parabéns, um beijo grande pra você. Não vem. V flexible. V